A Prefeitura de Paris retirou os anéis olímpicos que foram instalados na Torre Eiffel para os Jogos de Paris 2024. Há um projeto para instalar novos anéis mais leves e permanentes. Os anéis olímpicos colocados na Torre Eiffel desde junho foram retirados na madrugada desta sexta-feira, mas a Prefeitura deseja substituí-los por uma estrutura mais permanente até 2028. Os anéis de cinco cores, de 29 metros de comprimento e 15 de altura, estavam posicionados entre o primeiro e o segundo andares da emblemática estrutura de ferro. A Prefeita de Paris, Anne Hidalgo, deseja que o símbolo do Olimpismo continue decorando o monumento até os Jogos de Los Angeles 2028, apesar da rejeição dos descendentes do criador do monumento, Gustave Eiffel. Nós notamos que as argolas olímpicas não estão mais lá, mas para nós não é importante. O que importa mesmo é ver a torre. É visto que as Olimpíadas já terminaram, o ideal mesmo é terem sido tirados para que a torre seja vista com todo o esplendor dela. É verdade que a Torre Eiffel foi construída depois de uma feira mundial, então era algo do evento. E os Jogos Olímpicos também são um evento, então por que não ter a marca dos dois eventos juntos? Os anéis de 30 toneladas instalados para os Jogos de Paris não foram projetados para resistir às condições meteorológicas do inverno. A Prefeitura de Paris e o Comitê Olímpico Internacional, como proprietários respectivos da Torre Eiffel e do Logo Olímpico, afirmam que estão trabalhando em anéis novos, mais leves e perenes. O projeto de manter os anéis até os próximos jogos recebeu críticas dos defensores do patrimônio e dos descendentes de Eiffel.